Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Raquel Alzier, eu sou jornalista e apresentadora do programa Giro da Gastronomia, programa de sucesso que você já conhece. Eu tenho um convite especial pra fazer pra você. Quer colocar o seu produto aqui no giro? Vem! Entra no site girodagastronomia.tv, entra no WhatsApp, dá uma olhada no clipe do Giro da Gastronomia. O seu produto aqui vai ficar maravilhoso. Você vai amar, será um show. É só você estar comigo. Falou em Giro da Gastronomia, o teu produto cairá muito bem com a gente, porque a gente vai estar girando e mostrando tudo que há de melhor na gastronomia. Oi gente, bom dia! Olha que dia lindo, gente! Mostra aí, diretor. Como Deus é maravilhoso, né? Eu só agradeço, eu só agradeço. Agradeço a Deus por estar viva, agradeço a Deus por esta manhã linda, por esta temporada do giro aqui no Rio. Nossa, conhecemos pessoas maravilhosas. Vamos conhecer agora, no almoço do giro, o grande ator Estênio Garcia, sua esposa Mari Saad. Estou muito feliz, sabia? Eu olho pra trás e eu vejo 11 anos de luta do nosso programa. todas as pessoas que já passaram por aqui, todos os artistas, celebridades, todos os lugares que nós conhecemos, todas as pessoas que conhecemos. E a gente vê o quanto Deus é maravilhoso, né? E eu estou muito feliz hoje de estar aqui, nesta temporada do giro, aqui na Marina da Glória, nos nossos parceiros, o restaurante Bota. Olha atrás de mim, lá o pão de açúcar, diretor, olha lá. Olha lá. Que legal. Um dia a gente vai gravar o giro lá, hein? Tenho fé em Deus. E como Deus é maravilhoso, viu? E sabe qual é o segredo deste sucesso? É você colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Coloca Ele no comando, Ele dirige e você segue a orientação dEle para um ponto final, tá? Olha o Bota, que lindo. Vamos lá, vem comigo, ó. O restaurante Bota, nossos parceiros. Você vem para o Rio? Vem conhecer o Bota. Procura aqui a brigada de garçons, gerente, pessoal lindo. Faz um ano que o Bota inaugurou a parte externa, que dá para a frente da Marina. Vem comigo, gente. Vou apresentar para vocês o Bota Garden. Bem-vindos. Vamos lá? Olha que lindo, gente. Olha a vista. Maravilhoso, não é? Ai, gente, estou assim. Como diz a minha fotógrafa linda, embasbacada. Ai, que graça. Olha isso, gente. Que lindo, não é? Agora, olha, você olha toda essa beleza. Olha isso, né? A perfeição de tudo, né? Parece que é um quadro. Ai, você olha, você fala, meu Deus, como Deus é perfeito na sua obra. Como Ele é maravilhoso, né? É isso. Ele é simplesmente maravilhoso. Então, você não saia daí, porque o programa hoje promete. Daqui a pouco, a gente volta com eles. O ator Estênio Garcia e a sua esposa linda, Mari Saad. Aqui no Almoço do Giro, Restaurante Bota, Marina da Glória, temporada Giro no Rio. E eu muito feliz e agradecida a Deus por todas essas bênçãos. Vou buscar os dois agora para vocês, tá? Então, vem comigo. Vamos lá. Tchau, tchau, tchau. Os nossos convidados, eles não precisam nem de apresentação, porque, meu Deus, Estênio Garcia é amado no nosso país. Tem uma história, tem uma história maravilhosa, né? Na televisão brasileira. Ela é uma esposa dedicada, saudável. E eu quero falar um pouco do release da vida deles, né? Eu começo falando do meu lindo Estênio Garcia, que ele é da cidade de Mimoso do Sul, no Espírito Santo. 28 do 4, de 32, 89 anos. A sua esposa é a Mari Saad, linda. E eu também estou louca para conversar com eles a respeito da estreia do nosso lindo Estênio Saad, que é o influencer de humor agora na web. Olha, você sabe que eu errei, meu público lindo, que eu falei Estênio Saad. Mas, na realidade, é Estênio Saad Garcia. Vamos colocar assim? Mas é, eu já falei para ele botar o meu Saad. Tem que colocar. Porque a Mila Cristi casou, ela botou o nome dele e ele botou o dela. Olha lá. Eu acho justo. Mas você sabe que hoje, na nova lei da União Conjugal, tem o esposo, pode ter o sobrenome da esposa. Então, você vai botar o meu sobrenome. Até porque Saad, em árabe, significa felicidade, sorte. Olha lá, gente. Então, amado. Olha, viu? Olha que lindo. Olha, a estreia desse nosso ator maravilhoso, como ator foi, gente, em 1959. São 63 anos de carreira. É mole um negócio desse? Ele é maravilhoso. E a gente vai falar um pouco sobre, agora ele está atuando como influencer de humor na web. A gente quer saber um pouco dessa nova, desse novo trabalho dele, né? Agora, a sua esposa é a atriz Mari Saad. Ela nasceu em Ipanema, no Rio de Janeiro. Ela é apaixonada por artes, por moda, beleza. Tem um estilo de vida saudável, né Mari? Praticante de yoga e treino em casa. A gente vai conversar com eles. Então, eu quero já apresentá-los ao nosso público lindo. Estênio Garcia, Mari Saad. Ops, errando. Estênio Saad Garcia. Estênio Saad Garcia. Mari Garcia Saad. Caca, que linda. Ai, que linda. Olha lá. Eu já iniciei o programa dizendo que o nosso público ama vocês. Que é uma honra recebê-los aqui. Obrigado. Chega pra cá, amor. Muito obrigada, Mari linda. Casal Saúde. Mais de centenas de e-mails recebidos para o nosso público, pedindo vocês. E olha... Marinho, obrigada. Nosso público lindo. Conseguimos aqui a entrevista com os dois. Olha que benção. Desculpa a demora. Imagina. Mas é, foi muito devido a nossa autoproteção. Tá certa. Por causa desse vírus. Sim. Infelizmente vai ficar no mundo. Sim, sim. A gente tem que aprender a conviver. Sim. Só que ainda tá alto, né? Sim. Eu acho que essa liberação aqui no rio, eu acho que Dória, em São Paulo, mais... Rio é lindo, realmente é quente, eu entendo. Tá. Mas assim, mais porque... Já que eu sou saúde... Sim, sim. Eu já passei por muita coisa na vida. De, primeiro, uma pedra que saiu da visita e entupi o pâncreas, eu quase morri. Depois um câncer. Depois eu fui tirar o útero, não era câncer, era mioma. Eu fiquei em Sara, síndrome da angústia... Não, da angústia respiratória aguda. Que é síndrome respiratória aguda grave. Sim. E aí, eu quase não saí, eu fui entubada duas vezes. Eu fui entubada, extubada. Aí, tive uma convulsão, porque o pulmão ainda não estava pronto para levar oxigênio para todo o corpo. E aí, eu fui entubada de novo e eu estou aqui por um milagre de Deus. Que ele te ama muito, né? Eu adiante. E ele rezou, né? Oh, meu Deus. E ele não fica sem eu, nem eu sem ele. Ô, Mari, fala para o nosso público, como é que vocês se conheceram? Conta, amor. Conta, amor. Você estava olhando minhas pernas, olha, na cor de Babel, a novela. A novela. Trabalharam juntos? Sim, sim. É? Em pequena também. Pequena? Em pequenininha. Pequenininha. Fique pesada. Só que eu nem olhei para ele, ele também não olhou para mim, né, amor? Não, não. Muito pequenininha. Muito pequenininha, Stênil, é? Depois, no Dono do Mundo, eu fiz uma participação, que eu já era do grupo de... Aí já era bem vista. Mas você nem olhou para mim, você estava focado. Você e a Fernanda fazendo a cena. É. Nem Tchum também. E como pintou mesmo aquele clima e onde foi? E aí, na Torre de Babel. Torre de Babel. Os nossos personagens, ele entrou no meio da novela, começaram a... Vocês se conheceram? Na Torre de Babel. Torre de Babel. Como é que foi esse encontro lá? Bom, sou muito profissional, né? Vocês estavam sérios? Sérios gravando. Minha primeira cena com ele foi também com a Dona Glória Menezes, a Glória, a Glorinha. A Glória, né? Todo mundo fala Dona Glória, inclusive o Tarcísio, chegava no estúdio e falava, a Dona Glória já chegou? Ela chamava de Glória, mas a querida, né? E aí, Stênio, pra mim foi uma coisa super profissional. É? Pra mim. Conheci. Você a viu? Você a viu? Como é que foi esse olhar, Stênio? Ah, eu olhei pras pernas dela, não vai negar, não. Porque a personagem era uma loira burra e ela também fazia programa de 20 real. 20 real, falava. 20 reais na hora. 20 real. Estou mais 20 real, assim. Ah, é muito engraçado. E aí, eram umas sainhas muito curtinhas. Aí depois ele me confessou, conta, amor. Quilho, conta pra mim, Stênio. Você tá contando já? Não, mas você que tem que contar. Isso mesmo. Você a viu e olhou as pernas. É, eu olhei, mas depois eu olhei um pouquinho mais em cima. Um pouquinho mais. E aí, como é que foi? Olhou e ficou quieto ou conversou com ela? Rolou uma conversa? Olha, eu procurei chamar. Eu sou muito ligado. Sim, sim, né? Eu procurei chamar a atenção, né? Sim. Faz uns ruídos, assim, diferentes. Tem um livro. E você se aproximou dela e começou a conversar. Eu senti que tinha uma... Uma química. Uma química. Uma química. Uma química. É, muito. É. Muito. E aí, como é que foi? E aí, vamos lembrar, amor. E aí, a gente conversava muito. Ah, ele me dava muita dica. Um dia eu fiz uma cena correndo na Paraná. Olha. E eu caí. Caiu. Aí ele falou, não. Não. Aí ele falou, por que você correu? Eu falei, pra eu chegar ofegante na cena. Eu dei a corrida, porque eu sou muito, uma atriz muito de fazer as coisas, né? Aí ele falou, não. Você podia chegar, dar o ofegante sem precisar correr no Paralelepip. E aí... Eu ensinei pra ela que você faz uma pressão, assim, você... Você consegue a pressão. É. São os bacetes que eu comecei a passar pra ela. Nossa, olha isso. E aí... E dá mesmo, hein, Mari? É. É. Aí você já fica... Fica enrobecido... Nossa. De vir uma coisa diferente. Olha isso, gente. É bom. E já dá tudo... Te deixa no estado, né? Ofegante. Tá. É. Aí... É... E aí, quando tinha os intervalos, né? Ele ficava muito ali na... Era no PA, na cenográfica, né? Aham. E... Aí um dia ele tava comendo uma fruta. Ele falou, se eu comeu, uma fruta? Eu falei, você trouxe? Ele falou, não, peguei aqui. Porque ele é muito ligado à natureza. Aham. E aí, ele é muito ligado à natureza. E aí, você pegava o que lá? Tinha pé de manga, pé de... Muita manga aqui. Jacarepaguá. Projac tem muita mangueira. Que aquilo ali foi sítio, né? Aham. Marcou o encontro, não? Conversava bastante. Conversava muito. E... Aí ele me convidou pra fazer um curso dele. Eu fui, mas eu fui ingênua. Tá. Só que aí lá no curso eu comecei a olhar pra ele diferente. Diferente. E... Aí no Natal a gente trocou presente. Eu te dei o vetiver. E você me deu o livro do show pra... E ele me puxou pro... Pro... Pro camarim masculino. Aí todo mundo ficou olhando, assim. Eu tava solteira. Você tava solteira, ele também solteiro. Solteiro. Tá. Tava separado, né? E eu nunca tinha casado. Tinha filho de namorado. Tá. Mas... Casado não. E uma semana antes eu falei pra minha mãe. Mãe, você pode ter certeza que a sua filha não vai casar. Quero ter um companheiro, sim. Namorado. Mas assim, cada um na sua casa e eu vou morar com você a vida inteira. Olha isso. Eu não sabia disso. Não sabia. Olha quem me aparece. Que lindos, né? Vocês são lindos, né? Você daria um jeito? Daria um jeito, é. Você mora na casa dos meus pais. Que ele era pequeno. Conta o amor da avó Nicota pra ela. É, da minha avó Nicota. Que é a Ana. É? E não todo mundo se amava de Nicota. Era a mãe do meu pai. E ela... Eu sempre carregava a inchada pra ela. Porque ela era velhinha. E ia pra roça. Era na roça. Espera Feliz. Em Minas, né? E... Eu gostava daquela coisa de mexer na terra. Era de... Você plantava com ela. Hein? Você plantava com ela. Plantava muito. Eles plantavam. Ele aprendeu a plantar, a mexer na terra com essa avó Nicota. Tanto que depois que ele comprou o sítio do lado do irmão, ele botou o nome do sítio de sítio da avó Nicota. Lá ele plantou mais de 50 pés de árvore. Olha isso. Pantei muita árvore. Eu gosto. Gosto de plantar árvore. Um sítio, né? Lá no sítio foi um sítio. O... 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 Mas eu chamava de angu. Angu. Tá. Tá. E adorava o angu que ela fazia. Que ela fazia. Porque... Sempre depois ela me dava a panela. Aham. Pra tirar a casca. Pra raspar. Aham. Pra tirar a casca. Que é que tá no fundo da panela. E o fogão era fogão de lenha? Fogão de lenha. Olha que legal. Ai, que maravilhoso. Ai, cadê? Meu sonho era ter um fogão de lenha. Nossa, e eu, e eu, e eu. Ainda vai ter. O que mais ela fazia, Estênio? Amor, ela tá te perguntando. O que mais a sua avó, Nicota, fazia? Fazia. Pode vir, amado. Vem, olha cada coisa deliciosa, ó. Olha, gente, olha. Pãozinho pode tirar. Pode tirar pãozinho também, não. Isso. Ô, meu amado. Muito obrigada. Muito obrigada, viu? Muito obrigada, guardanapo. Por que você tá tirando isso da hora de esse? É. Não, não tirei, amor. Obrigada, amado lindo. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Bonito com a florzinha azul. Lindo, olha que lindo. Eu acho que isso aqui é uma... É, é uma lula. É uma lula. Lula. Anéis de lula. Lula lá. Lula lá. Lula lá. Lula lá. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Quando você está no mar ou numa cachoeira, seja com yoga ou com meditação, ou fecha o olho, contempla aquilo, deixa você se conectar, interagir como se você fosse uma coisa só com a natureza. Porque ele está em nós. Exatamente. Ele habita aqui, né? Então, você está com Deus, você também está no lugar. Em vez de ficar conversando assim, você tem um minuto de concentração e se alinha com o lugar, você é a natureza. O Deus está aqui, você está com Ele aqui, né? Então, e está na natureza, por isso que eu sou super contra a gente desmatar. Sim. Onde não pode desmatar, porque tudo que está acontecendo, o coronavírus, essas doenças, o câncer, excesso de antenas, né? É justamente porque a biodiversidade não está, a fome e a flora não estão... Não estão ligadas. ...comunhão. E a gente precisa da biodiversidade para a gente ter um planeta saudável. A gente precisa dos oceanos limpos para a gente ter um planeta saudável. Senão, a gente vai sucumbir, como já está sucumbindo a essas doenças todas. A doutora Margarete Dalcom, que às vezes a gente assiste, né? Falava muito da pandemia. Se a biodiversidade estivesse em equilíbrio, o coronavírus teria ficado lá. Sim. Não teria vindo para nós. Sim, sim. Então, é uma coisa que eu me preocupo muito. Muito. E você está certa. Sabe o que eu quero perguntar para ele, Mari? Como surgiu na vida dele de ser ator? Era o que ele queria ou ele achou meio estranho? Não, aconteceu. Aconteceu. Como foi, Stênio? Foi interessante. Porque eu ia para... Quando tinha uma namoradinha, eu estudava à noite. Escola técnica com o mestre Vila Isabel. Tá. E o fato de estudar à noite, tinha um grupo teatral na escola. Eu assistia aos ensaios dele e achava aquilo muito engraçado, né? Porque gostava de imitar, fazer imitação deles. Então, eu remedava, na verdade, o que eles faziam. E no dia da representação... A estreia, porque era um grupo amador, teatro Amadores Unidos. Mas era assim, por isso que eu digo que a carreira dele começou antes. Já tem 70 anos. Porque ele começou aí. O teatro Amadores Unidos de Vila Isabel. E aí fala, continua. No dia da estreia... E aí, no dia da estreia, da peça, faltou um ator. Mas como eu era... Eles me chamavam macaco de imitação, porque eu ficava imitando todo mundo. Ficava remedando, na verdade, o que os atores faziam. E eu gostava um pouco daquilo também. De remedar os outros. Aí? Você gostava de remedar as pessoas. É, de palhaço, né? Acharam normal a sua profissão? Te apoiaram? A sua mãe não gostava, não. Foi a tia Matilde... A tia Oraid, a tia Oraid que deu força. É, até até as minhas tias. Minha mãe não sentia muito. Pai e o pai. Aparecia com o salário no final do mês. Pai era separado, né, amor? Era separado. Tá. Então, o que eu fazia, fora da... Já que eu estudava à noite, eu trabalhava de dia. Quer dizer, eu cumpria com as minhas obrigações. É, eu trabalhava no banco, né? Tá. Era banco o quê? Nacional? Banco Nacional de Minas Gerais. Mas era aqui no Rio. Era. E o banco, porque tinha aquele horário. Se eu trabalhava de seis horas só. Aham. Então, isso aí facilitava o meu estudo. Porque o resto... Até pra ele poder estudar teatro, né? Certo. Eu me dedicava justamente o resto do tempo. O nosso corpo é a nossa casa. Sim, sim. O nosso tempo sagrado. Então, eu só posso colocar dentro dele, isso também é um princípio do yoga, coisas que vão no trigo, pra que ele possa me ajudar a me manter vivo, ativo aqui, falando com você, falando com outras pessoas, sem dor, pra que as minhas células trabalhem a meu favor. Olha que linda. Ó, ela é linda, né? É uma religião. Ela é linda, gente. Não é uma religião. Não é uma religião. Não, é uma brincadeira. É. De vida, amor. Se eu dou pro meu corpo, pros meus órgãos, pra minhas células de veneno, eles não vão conseguir trabalhar direito pra mim. Não vão. Não vão. Não que não possa acontecer uma doença comigo. Não pode. Mas aí vai ser mais fácil de eu sair dela. Eu já passei por um câncer e tô vencendo, né? É que o nosso Deus habita em nós. Exatamente. Né? Eu acho que eu tô conectada com ele. Sim. E o meu Deus aqui dentro, eu gosto de coisas saudáveis, pra que as células trabalhem a meu favor, me ajudem. E que mostre esse brilho aí, ó. Eu só posso ajudar alguém, por exemplo, em matemática. Só vou poder te dar. Olha que lindo o nosso público. Isso é possível, né? O Ioto eu tô fazendo em casa. Olha. Né? Olha, gente, que programa maravilhoso. Eu consegui trazer a Mari e o Estênio. Vocês enviaram centenas de e-mails solicitando essa entrevista a esse casal saúde. E nós trouxemos. Que entrevista linda. Infelizmente, o programa tem que terminar. Tem que terminar, mas uma dica, vamos mostrar, né? O Estênio praticava yoga muito bem comigo, né, amor? É mesmo. Aí ele machucou o ombro, os dois tendões, parou. Mas eu quero te trazer de volta pro yoga. Sim. Vamos pra todos os retiros de yoga e também da Letícia, porque aí a gente vai aprendendo. Porque o aprendizado, ele é todo dia. Meio que a gente, no piloto automático, a gente desaprende ele, sabe? Desaprende muita coisa. Então, a gente tem que se reconectar pra reaprender e aprender todos os dias. Isso que eu aprendi, ouvindo a Letícia falar da cozinheira da alma. Olha isso. Comece mudando a sua alimentação. Sim. Porque aí você vai dar nutrientes pras suas células. Elas vão trabalhar com esperança. Sim, sim. E aí, com esperança, você vai estar bem pra mudar outras coisas na sua vida que você quer também. Olha que lindo. Maravilhosa. Escuta. Olha aqui. Ah, que lindos. Eu quero que você abra Maristela Joias, presenteando a Marisade. Meu Deus, gente. Abra. Estênio Garcia. Eu quero agradecer a você e a Maristela Joias. Eu também. Abre. Abre aí. Vamos ver o que vocês têm. Mari, eu escolhi esse pra você porque eu achei a sua cara. Espero que você goste. Vou botar aqui a bolsinha pra ela. Estênio, abre também. Vamos ver o que o Estênio ganhou aí. Vamos ver. Mari, eu achei a tua cara. Gente, eu amo. Crucifixo. Olha o Crucifixo. Gente. Pra assim, ó. Pra baixo. Tô vendo, tô vendo. Olha isso. Olha isso. Gente, eu amei. Amor. Amém. Cláudia, olha que lindo minha assessora. Agora eu vou querer cozinhar sempre. Vai cozinhar. Pode tirar. Que linda, Mari. Deixa eu tirar essa foto, Mari. Olha pra mim, Mari. Mari, olha pra mim, Mari. Meu Deus, que eu acertei cheio nessa corrente dela. É a cara dela. Gente, lindo. Não é minha assessora linda? Estênio, você tá lindo. Põe. Põe o avental. Olha que lindo. Olha que lindo. Põe, Estênio. Gostou, Estênio? Ah, dá vontade de põe o avental em si. Estênio, nosso programa está há 11 anos no ar e nós recebemos mais de 100 artistas no nosso programa. Já visitamos mais de 500 restaurantes. Já ganhamos mais de 14 prêmios pela Câmara Municipal de São Paulo, Proféu São Paulo, Capital Mundial da Gastronomia. Começamos no YouTube e hoje estamos em 36 emissoras Brasil e Mundo. Esse presente aqui é meu, que eu dou pra todos os meus convidados. Você sabe, eu falei pra você, eu falei pra você, que em 2018 eu tive um AVC hemorrágico, fiquei cinco dias na UTI e operei o cérebro. Ele esteve comigo, conhece? Conhece? Claro. Ele é maravilhoso, não é? Eu presentei os meus amigos, os meus convidados, porque ele esteve comigo, amado. Comigo também, pra eu sair do hospital. Ele te ama muito. Acho que talvez eu ainda tenha um propósito. Tem, tem. Talvez seja ele o meu propósito. Tem, sim, sim. A pessoa, se eu tivesse ido, não tinha chance de eu voltar. A gente consegue vencer todas as adversidades da vida. Dá a mãozinha aqui, ó. Muito obrigado. Eu vou limpar no álcool aqui depois, tá? Amo vocês. E eu quero agradecer ao Stênio, em nome de milhões e milhões de brasileiros, pela sua contribuição à arte do nosso país. É, e fala pra ele, pra ter saúde, pra continuar contribuindo. Porque eu acho que assim, enquanto a gente estiver vivo... Tenha saúde. Obrigada, obrigada. Obedeça a Mari. Não, obedeça a mim. É só tipo... Ela controla tudo. Isso, isso. Eu me entrego a ela. Isso, isso. Você está certo. É, se entrega a Deus. Se entrega a Deus e obedeça a Mari no sentido de saúde. Ela te ama. Faça um exercício. Faça um exercício pra você viver mais de 100 anos. Já passou ali com 100 anos no palco? Meu amor. 25 anos que a gente vai fazer. Estamos caminhando pra estrelas de prato. Vai dar tudo certo. Eu quero estar na residência de vocês, cozinhando pra vocês, tá? Muito obrigado. Eu quero. E pra mim foi uma honra recebê-los no meu programa. Amém. Honra. Obrigada. Eu amo você. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Que Deus abençoe vocês ricamente pra sempre. Eu vou estar sempre orando por vocês. Amém. Obrigada. E Jesus te ama. Jesus te ama. E eu também amo vocês, tá? Obrigada. Nosso programa Giro da Gastronomia termina aqui. Com essas mãos lindas. Com essa honra que eu tenho de receber essas duas pessoas lindas. Até o próximo programa Giro da Gastronomia. Encerramos a nossa temporada aqui no Rio. Na Marina da Glória, no Bota. Almoçando com essa pessoa linda. E com Jesus aqui conosco. Obrigado, Senhor. Por esse momento maravilhoso ao lado deles. Amo vocês, tá? Obrigada. Ai, tô emocionada. Tô chorando. Tô chorando. Tô chorando. Você é muito bonita. Tô linda, né? Estênio Garcia. Olha. Bem há de vencer. Dá licença. Obrigado. Não, pra ele eu também faço. Porque a contribuição que ele deu pra dramaturgia... Obrigada, Estênio Garcia. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Não, não, não. Não levou a terra. Ai, gente. Que bem. Obrigada, amiga. E o bem sempre vai vencer. Obrigada, Lu. E a cada dia também vou rezar pra você. Vai ter mais saúde. Obrigada. Mais saúde. E a cada dia também vou rezar pra você.